Você lá pelos seus 18, 19 anos, geralmente é aventureiro. Eu posso me considerar uma pessoa que faça aventura a vida inteira. Eu me embrenho ainda pela Amazônia para fazer palestra, professores. E essa aventura, desde criança, está dentro de mim. Mas ali pelos 18, 19 anos, eu convivi com tribos indígenas. E queria ficar lá e cheguei à conclusão de que não tinha personalidade para aguentar aquele isolamento. Mas algumas coisas eu aprendi. Eu um dia vi que um índiozinho, muito pequeno, num momento de trabalho sério, porque estavam desatolando um trator. Ele chegou e perguntou alguma coisa ao cacique. E o cacique se agachou e ficou conversando com ele. O motorista disse, mas escuta, nós temos que desatolar essa máquina? A coisa é séria? Você está dando atenção à criança? E o cacique deu uma lição de educação fantástica. Ele disse assim, Eu me agacho para falar com esta criança, porque se eu ficar em pé, ele tem noção de que eu sou um monstro. Ele é muito pequenininho. E eu dou atenção a ele, porque o dia que ele for cacique, ele vai se lembrar desse fato. E vai dar atenção ao seu povo. Então, todos nós profissionais. Professores, médicos, engenheiros, barbeiros, cinegrafistas, fotógrafos, dentistas, mecânicos, eletricistas, Enfim, todos nós, taxistas, motoristas de Uber, caminhoneiros, todos nós precisamos dar atenção a quem é menor. Porque se não, os pequenininhos vão sentir que nós somos os verdadeiros monstros. Porque somos grandes. E em segundo lugar, quando esses pequenininhos crescerem, eles não vão cuidar da gente, porque nós não ensinamos. Lembre-se de uma coisa. Nós nascemos carregados. E nós morremos carregados. Nós temos que ensinar aos mais novos a cuidar da gente. Senão, não tem ninguém para segurar a alça do caixão. Pense nisso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto